Na minha casa, porque eu passei meia hora na escola, meia hora. Por que eu passei meia hora? Porque tinha três crianças e as mães demoraram a vir buscar, certo? Aí cheguei aqui embaixo, o homem tá ali, tá dizendo que tá armado, tá dizendo, tá me chamando, me desafiando pra eu ir ali em cima falar, dizendo que se eu fosse mulher, eu fosse ali em cima. Agora é isso, eu passei desde uma hora da tarde, desde uma hora da tarde que eu tô trabalhando, eu não tava vagabundando, não. Aí chego dentro de casa, tá um cabra safado, me desafiando, me esculhambando, certo? Então essa é a minha vida, me ameaçando, dizendo que vai me mandar pro inferno, toda hora, todo instante. Então eu tô gravando, porque eu já não aguento mais. Bem, é porque eu vou agora pra casa de mamãe, ajeitá-la. Todo mundo sabe da necessidade dela. Vai mandar me prender, o que é que eu tô te ameaçando? Tá, fale a verdade, covarde. Fale a covarde. Fale a verdade, covarde. Você é covarde, safada, traiçoeira, você quer tomar a casa. Vai tomar a casa na justiça? Que nenhum de vocês tem coragem de separar do marido nem da mulher, porque vocês querem tomar tudo que é dos outros. Uau.